Música Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E se gostou do que viu na abertura desse vídeo, já deixa o seu like. Aproveite para se inscrever no canal e não perder mais nada. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como reaproveitar aquele seu chinelinho que arrebentou a tira e que você ia jogar no lixo, mas não vai jogar. Porque você vai estar fazendo aí uma linda sapatilha. Gente, é muito fácil de fazer, você faz rapidinho e não vai gastar quase nada. E fica aí uma dica para que você aumente a sua fonte de renda. Dá para vender, dá para presentear. Esse é um modelinho básico, mas você pode estar incrementando e fazendo do seu jeitinho. Dá para pintar, dá para bordar, usa a sua imaginação. Então, vamos logo para esse tutorial. Vem comigo que eu te mostro como se faz. Então, gente, esse é o meu chinelinho. Olha só, a tira arrebentou, tá vendo? Eu ia jogar fora, mas aí me deu um estalo e eu resolvi fazer essa sapatilha, tá? Você vai cortar todas as tirinhas e deixar assim. Agora, eu vou colar com uma colinha de silicone. Eu estou colando com uma colinha fria, mas você pode estar colando com uma cola quente também, para que fique assim. Eu peguei aí uma sobra de perna de calça, que eu fiz bermuda, e vou cortar. Vou aproveitar essas pernas de calça jeans e vou fazer a minha sapatilha com elas, tá? Eu estou tirando aqui a parte das costuras e vou pegar a parte do tecido, a parte do meio do tecido e vou aproveitar. Tá aí. Você posiciona o seu pé na sola do chinelo, tá? E aí você marca bem ali no meio um papel, um jornal, revista, qualquer coisa. Pega uma caneta e risca a voltinha do seu pé. Aí você já tem o molde da parte da frente da sapatilha. Corta e ficou assim. Agora eu vou fazer a parte da tirinha, a parte de trás, né? Posiciono até onde eu marquei a parte da frente, onde terminou a parte da frente. E pronto. Tenho aí as duas partes. Essa parte eu vou cortar quatro vezes, porque duas delas são para o forro. E aí eu vou cortar aqui, ó, com uma sobrinha de costura, tá? Ficou assim. Vou pegar essa parte da tirinha e vou cortar também quatro vezes. Vou deixar uma sobrinha para a costura ao redor dessa tira. Essa tira tem mais ou menos uns cinco centímetros, tá, gente? Olha, ficou assim depois que eu costurei na parte que eu marquei, né? E deixei a sobra para a costura. Vou dobrar essa parte aqui e vou costurar dessa forma. E assim estão as minhas duas partes. Vou pegar a tirinha e vou dar uma costura aqui em um lado. Dobro, assim. E vou costurar no chinelinho. E vou passar uma costura aqui e vou para o chinelinho. Olha só como que fica, gente. Aqui eu vou juntar, vou colocar um alfinete para eu poder experimentar. É bom que você vá fazendo e vá experimentando no seu pé para ver se ficou bem justinho, tá? Assim. Olha, eu dobrei para baixo do pé a costura para ver se tá legal. Ficou bom? Então, agora eu vou botar os alfinetes. Ó, primeiro eu costuro aqui para ficar firme. Costurei. Agora eu vou prender essa parte no chinelo. Só que antes eu vou marcar esses pontinhos aqui, ó. Mais ou menos um centímetro de um pontinho para o outro. Fiz com uma caneta. Agora eu vou medir no chinelo e prender com alfinete. Olha, para não soltar. Para ficar bem esticadinho no pé. Vou tirar esse excesso. Olha, ficou um excesso de costura aqui. De tecido. Então, eu vou cortar para não ficar muito pano para dentro. E vou dobrar essa partezinha da costura aqui para o lado de dentro do chinelinho. E vou colocando o alfinete. Calcei novamente para ter certeza que tá bem certinho. Olha. E agora, com uma linha de crochê grossinha e uma agulha grossa, eu vou costurar. Eu dou três voltas no chinelo para ter certeza de que a linha vai dar. Agora, eu vou costurar assim. Começo pela parte de trás. Encaixo a agulha de dentro para fora do calcanhar, do sapatinho. E dou um nó para não soltar. Deixo uma sobra, tá, gente? De linha por dentro. Aí, faço assim, olha. Eu encaixo a agulha aqui. E ela tem que sair lá naquele buraquinho que eu marquei. Eu posiciono na mesa porque é um pouquinho duro. E se você tiver dificuldade, você pode usar um alicate para puxar. Porque essa parte é mais complicada por conta da sola ser um pouquinho dura, da borracha. Dependendo da marca do seu chinelo, ela não é tão dura. E aí, eu faço assim, olha. Passo aqui a linha dentro dessa voltinha que ficou e prendi. Essa parte aqui vai ficar um pouquinho frouxa no início, mas depois ela se ajusta, tá? Ó, vou para outro buraquinho. Encaixo a agulha. Forço um pouquinho na mesa para ajudar. E puxo com alicate. Vou fazer aqui o segundo ponto, olha. Cuidado para a linha não embolar, tá, gente? Que isso é normal mesmo. Aí, eu passo a agulha assim, olha. De baixo para cima. E já fiz aqui o meu segundo ponto. Uma dica que eu dou é assim, ó. Puxa por baixo para ajustar. Se você puxar por cima, pode ser que o seu buraquinho, ele vá ceder. Ele vá rasgar. Então, você puxa sempre por baixo. Olha, eu vou para o terceiro ponto. Encaixo para ela sair direitinho ali no buraco, na marcação. Que eu fiz para o buraquinho. Aí, puxo com alicate. Ajeito a linha para ela não embolar. Fiquei assim com esse pontinho. Volto com a agulha e passo ali por dentro, de baixo para cima. Ó, puxo aqui essa parte por baixo e ajusto. E vai ficando assim. Olha como que é, gente. Eu tô aqui. Puxo o alicate. Aí, você vê de uma forma melhor, é, do seu jeito, para você trabalhar com essa agulha, tá? Que não machuque muito a sua mão. Cheguei no último ponto, olha. Vou mostrar como que é o arremate. Eu puxo. Mesma coisa. Último pontinho. Aí, olha, faço. Ajusto aqui por baixo. E vou pegar a agulha e vou passar aqui, olha. Dentro desse, dessa último, último pontinho que eu fiz aqui. Ó. E jogo lá pra dentro. Assim, eu vou arrematar. Joguei lá pra dentro, tá vendo? Agora, eu vou pegar aquela linha que eu deixei sobrando e vou dar um nozinho. Só isso. Você pode deixar ele assim ou você pode, é, incrementar mais um pouquinho, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais um pedaço de linha, dou um nó bem grossinho. E vou fazer o mesmo ponto aqui, na parte de cima do chinelinho, do sapatinho, olha. Eu faço o ponto da mesma forma que eu comecei na sapatilha, na parte da sola, ó. E vou fazendo a mesma coisa que eu fiz na sola. Eu vou encaixo aqui, tá vendo? De cima pra baixo. Só que aí não tem buraquinho. Você tem que ir olhando mais ou menos a distância pra ficar, a distância de um ponto pro outro ficar igualzinha. E aqui eu vou arrematar. Pra arrematar, você enfia a agulha por dentro e vai dando vários pontinhos assim, olha. Dessa forma, encaixa a agulha, passa por dentro do pontinho e puxa. Depois você encaixa assim, ó, no meio do ponto. Lá dentro do tecido, pra não aparecer. E corta, a linha vai ficar por dentro do tecido. E ficou assim, gente. Esse é o resultado final. Então, esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra visitar o canal, que tá cheio de trabalhos com reciclagem. Se você quiser me seguir e conhecer mais dos meus trabalhos, as minhas redes sociais estão todas aqui. Me conte aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Compartilha essa ideia com seus amigos nas suas redes sociais. Porque assim você vai estar ajudando a divulgar o canal e a divulgar essa ideia pra outras pessoas. Hoje eu quero mandar um grande beijo pra todos os meus amigos e amigas que comentam aqui no canal. Então vamos lá. Helen Gomes Esther Dias ELC Eliana Gandra Rita de Cássia Conceição Maria José Menezes Raiza Rocha Rosa Amélia Eliana Ramos Sueli Martins Maria Anchieta Adriana Maria Eugênia Porto Mari Jéssica Silva Silvana Miranda Dulce Ribeiro Meire Lúcia Preferidas Tamiris Oliveira Mariuda Santos Horta Vital E Hard Color Então é isso gente, espero ver vocês no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus!